Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama dando início ao papo de esportes o papudo número um professor Ronaldo Abrantes bom dia. Bom dia Otávio, bom dia Edson, bom dia ouvintes e internautas, estamos de volta. E também vamos cumprimentando o papudo número quatro Edson Vander, bom dia. Bom dia Otávio Escofano, professor Ronaldo, bom dia aos ouvintes do papo de esportes. Você como é um profissional da área faz favor de ajeitar seu microfone, muito obrigado. Você está ajeitado? Está torto. Ah, você que está torto, muito bem. Edson Vander. Oi. Eu vou perguntar, começar com o professor Ronaldo, perguntando sobre Tóquio lindo e emocionante, mas alguns brasileiros ignoram os cinco anéis. Professor Ronaldo Abrantes, o que que quer dizer isso? Exatamente. Primeiro é importante ressaltar que toda Olimpíadas deixa um legado, não só em termos estruturais, mas aprendizados, né? Então é importante, agora olhando para o Brasil, o que o Brasil pode utilizar aí como aprendizado durante essa Olimpíadas. Então, várias oportunidades, né? A gente percebeu que tivemos um recorde de desempenho, embora os investimentos durante esses quatro anos foi menor do que da edição anterior, nós tivemos um melhor desempenho. É importante ressaltar que no esporte, quando você faz investimento, ele é mais demorado os resultados. Então, para mim, o melhor desempenho é também resultado do investimento que foi feito lá atrás, pensando na Rio 2016, que os resultados continuam, né? Outra questão importante também, que fica claro cada vez mais que o Brasil precisa investir no esporte, principalmente na faixa etária de crianças e adolescentes, que além de ser um instrumento extremamente importante sob o ponto de vista de social, né? De inclusão e de afastamento, né? Das ameaças aí da marginalidade, vai ter esse papel e naturalmente as medalhas tendem a vir. Não é o foco, a medalha não pode ser o foco. Professor Ronaldo, por que que os brasileiros ignoram os cinco anéis? Aí agora vem, eu tinha que falar o contexto antes para entrar. Ah, sim. Por quê? Então, nós estamos falando de aprendizado, né? Da Olimpíadas e aí um aprendizado que fica nessa Olimpíada é que nós precisamos repensar a participação da modalidade do futebol masculino. Por quê? Primeiro, já foi uma polêmica em que os clubes não queriam ceder os jogadores, que não são obrigados, tem alto investimento, até acho que eles têm razão. Segundo, ficou muito claro a diferença de tratamento dos jogadores do futebol. Primeiro, eles não ficam alojados junto com o mundo inteiro, né? Os demais atletas olímpicos, eles ficam luxuosos os hotéis, a logística é totalmente diferente, é um tratamento totalmente diferente dos atletas do futebol masculino. Quem gerencia é a CBF, então é tudo diferente. Por isso que eu coloco a Olimpíadas, o grande sentido, o princípio olímpico é da integração, do entrelaçamento entre os cinco continentes, por isso os cinco anéis entrelaçados. Esse é o sentido da Olimpíada. Algo totalmente inverso, a gente percebeu na categoria da modalidade de futebol masculino. Não existe a integração, os caras não integraram com os demais, mesmo da delegação brasileira. É algo totalmente diferente, né? Eu diria até o seguinte, existe uma sensação de soberba, tanto do parte da CBF, como dos próprios atletas, mas partindo principalmente do CBF. Precisa ser repensado isso. Eles ignoraram os cinco anéis olímpicos porque não tiveram essa integração. Eles se acham mais. houve ainda, pagaram aquele mico mundial. Então, aí que vem a grande demonstração disso foi exatamente no momento da celebração, né? Da cerimônia, que acabaram. O cerimônia da medalha. Acabaram indo contra, de maneira, é, indisciplinada, contra a regra que é estabelecida, que eles teriam que entrar lá com o casaco, com blusas, com as blusas. Que é o padrão, né? Que é o padrão que o mundo inteiro adota. O mundo inteiro, as grandes potências, Estados Unidos, todos, mas a modalidade do futebol, não. Não, o do futebol brasileiro. O futebol brasileiro. Tinha que pagar esse mico, ou seja, vergonha. Vergonha nacional. Pode ser, tem uma punição e deveria ter. Tomara que tenha. Mas mais do que isso, é o próprio Brasil, o comitê, é, olímpico brasileiro, precisa repensar e não ficar aí à mercê da CBF. É verdade. Então, pra acabar tudo isso, o que que eu penso? Voltar o que era antes. Coloca atletas da base. Que são atletas olímpicos, é pra isso, né? Não, não, agora jogar, colocar jogadores profissionais de altos salários pra competir numa Olimpíada. É um mundo diferente. Eles, é totalmente inverso do princípio, do sentido da Olimpíada. Isso precisa ser repensado pela Comitê Brasileira. Professor, isso tudo deixa uma grande lição. As Olimpíadas, né? Como o professor havia dito aqui no começo, a gente teve o melhor resultado histórico da conquista de medalhas, enfim. E a gente vai ver os atletas, muitas vezes, que ganham medalhas. Você pensa assim, nossa, esse atleta deve ter todo o recurso possível pra poder treinar e às vezes o cara não tem nenhuma piscina pra nadar. Não, tem gente, tem atleta que é motoboy. Não, tá nadando em lagos. Faz entrega pizza. Treinando em terreno baldio. Sim. Esse, essa é a realidade de maioria dos atletas. E aí você vê, quer dizer, o país, ele, ele tem feito investimentos, né? Através do exército e tal, mas com atletas que já estão, que já tem potencial de medalha. Por isso que eu digo o seguinte, teria que investir no esporte, nessa faixa etária de crianças, adolescentes, através da escola pública. A escola pública seria o maior caminho desde que colocasse, né? Investimento no esporte. Essa discussão vai longe, mas então... E na escola pública, tendo, tendo esses esportes olímpicos, desde, né? Jogando futebol, vôlei, handball, basquete, atletismo, que a gente tinha antes. Eu, bom... Você foi atleta ali. Deu tempo que não é muito distante assim. A gente tinha educação física e tinha educação física mesmo. Nós corríamos muito, jogávamos bola, aprendíamos a jogar basquete. Então, por isso que tem que ser uma política pública. E ali, o que que acontece... Nem é programa de governo, é política pública. E ali, o que que acontece, professor? Vai se pensando os talentos. Você fala, você vê o garoto ali se destacando, fala, opa, vamos pensar esse talento aqui e vamos encaminhar. Seria naturalmente. As medalhas viriam naturalmente. Naturalmente. Deixa eu ver uma coisa aqui. E olha que os ganhadores, o destaque, né? Da delegação brasileira, praticamente, grande parte, vieram de programas não governamentais, de ONGs, né? De projetos sociais. Só lembrando, professor... Então, precisa, o país precisa ter um olhar. É assim. Só lembrando que em países desenvolvidos, por exemplo, o aluno, ele tem bolsa, o aluno que é atleta, ele ganha bolsa. É assim nos Estados Unidos, é assim na China, é assim na Rússia, é assim nos países que foram os três maiores vencedores de medalha, mas essa é uma discussão que já tem muitos anos. Eu queria andar um pouquinho, porque eu queria saber da opinião do Edson Wander sobre Wanderlei de Xamburgo no Cruzeiro, que já entra vencendo e mandando bater, arrebentar. O professor chegou com o seu projeto? Chegou no seu projeto e começou a dar um... Já começou a mudar um pouquinho o... Enfim, ele chegou. Sai da bagunça. Pelo menos, conseguiu uma vitória, fez alterações importantes que acabaram interferindo diretamente no resultado, né? Claro que foi um jogo. Professor Ronaldo... Vamos esperar que continue... Wanderlei de Xamburgo vai consertar o Cruzeiro? Olha, pode melhorar um pouco, consertar não vai, porque a questão do Cruzeiro vai muito além de questões técnicas, ele tem questões estruturais, não vai. Não vai não, né? Vamos esperar que ele traga um novo alento, né? O professor, e mude o clima. O Edson Wander, tá um surto de bola no Rio? Como é que é essa história? Pois é, o surto... Hoje, claro, que o que o... Depois do resultado de ontem, né? Tem vários memes, né? Eu quero saber do surto de bola. É cada bola que ia no gol do Flamengo, se transformava em gol. Isso... Ah, esse que é o surto de bola. É bola no gol, é bola na rede. Direto. Isso, por causa do placar ontem, de quatro a zero por oito. Renato Gaúcho, zero Diego Aguirre, quatro. Professor Ronaldo, foi uma lição de humildade no Flamengo que já estava de salto alto? É preciso, importante, né? Foi muito importante. Talvez essa derrota possa ser muito mais importante do que várias outras goleadas que o Flamengo deu, porque realmente precisa calçar as sandálias da humildade, saber que o futebol, ele prega realmente essas situações e veja que o Flamengo dominou, você vê a participação do Flamengo, domínio de bola do Flamengo foi muito maior, muito maior do que o Inter, mas que adiantou, levou quatro, ou seja, o Flamengo dominava a bola, ficava ali. Tinha posse de bola. Quando o Inter dominava, levava perigo. Então, demonstra várias situações que o Flamengo precisa, né? A questão da soberba e dos próprios jogadores, o preciosismo demais, Flamengo anda perdendo, isso vem de longe, vai perdendo muito gol, porque quer dar, né? De toque bonito, tal, tem que ser bola na rede. E a questão da defesa, do sistema defensivo, embora ficou aí vários jogos sem levar gol, passou por situações que mostrava que o problema não está resolvido. E o ontem ficou muito evidente, depende muito do adversário, de como o adversário joga. E o ontem foi realmente, o Aguirre foi cirúrgico, ou seja, deixou o Flamengo, fazia o Flamengo vir e no contra-ataque, às vezes na virada, né? Na virada, que é o caso do segundo gol. Ele sabia que tinha uma defesa lenta, né? É. Ele sabia que a defesa do Flamengo era lenta e botou dois velocistas lá e pronto. No gol do Tyson, eu fiquei, eu lei várias imagens, eu busquei várias imagens, inclusive aquelas imagens de tomada mais alta, porque eu tentei ali a todo custo achar alguma imagem da televisão que mostrasse um dos dois, não eram os dois não, ou o Léo Pereira ou o Gustavo Henrique. Nenhum dos dois apareciam na imagem. Aonde que estavam esses dois? Eles foram para o vestiário? Porque só aparece o Diego Ribas vindo correndo, tentando segurar o Tyson e o Felipe Luiz tentou uma intervenção, só os dois que apareciam. Onde estavam os dois outros zagueiros? E outra, eu conversava com o professor aqui em off também, Otávio. Eu geralmente não gosto de colocar culpa no goleiro, não e não, evidentemente que não foi culpa do Diego Alves, porque tomar aqueles contra-ataques todos lá e depois deixar só por conta do goleiro fica muito difícil. Mas qualquer bola que chutava no Diego, estava passando ontem. Falei, não é possível, Diego. E, enfim, ele não conseguia, qualquer bola que fosse, ele não conseguia. Não é culpa, mas ontem qualquer que a bola estava passando. Uma bola foi desviada e da partida do segundo gol, não sei se você perceber, ele estava com o superfície aberto e aquilo dói aberto, você fica com medo de tomar bola. Você não pode tomar bolada na cara, fica aquele jogador trabalhando com dor. Enfim, foi um jogo que realmente se aproveita bem para aprendizado. Foi uma grande lição. Foi ótimo para o Flamengo. Foi ótimo. Para o torcedor do Flamengo, tomara que tenha sido um jogo atípico. Exatamente. E... Até porque é quarta-feira, tem Libertadores da América e aí... Exatamente. Galo na liderança, Edson Vannes? Vai ficar? Vai ficar? Vai lá cantando na liderança? Assume a... Cantando na liderança? Assume a liderança, assume uma nova condição com o tropeço do Palmeiras em casa para o Fortaleza. O Palmeiras começa a perder gás? É isso? Mas demonstra que esses três clubes que são considerados os favoritos vão tropeçar, né? Aconteceu com o Palmeiras, o Atlético, ele começou perdendo, estava empatado, virou mais no final, mas o Atlético também vai ter os seus tropeços e assim vai. Por isso que é legal, é interessante e que continue assim até o final, levando sensação para o campeonato. E esses tropeços são importantes, professor, até para deixar o campeonato mais interessante, né? Porque se não fica um time liderando lá, se destacando, enfim, se descolando do resto, e você fala assim, bom, agora não tem mais o que, né? E o tropeço vai trazendo mais esse, essa emoção para o campeonato. Então essa, essa, essa grande, essa grande derrota do Flamengo foi bom para o Flamengo, foi bom para o treinador, que ele agora pode avaliar os erros, que não estava conseguindo avaliar. Inclusive, tem que pensar quando vai treinar, porque, ó, o Senna era a mesma coisa, eu parava para treinar, pronto. Pegou uma semana, não foi nem viajar, segurou o time, treinou a semana inteira, aconteceu isso. Então, de repente, a lição é a seguinte, pessoal, não vamos treinar, deixa a galera aí. O Palmeiras tá perdendo fôlego, professor, com essa derrota, você acha que foi isso? Olha, vai acontecer, porque é difícil um campeonato longo com outros campeonatos. Também é no mesmo caso do Flamengo, acho que foi um jogo atípico, não tem, não tem. Fortaleza sai fortalecido? Eu assisti, eu assisti o jogo do do Palmeiras e e Fortaleza. Fortaleza esse resultado. O técnico do Fortaleza realmente tem que tirar o chapéu, né? Esse argentino aí tá mostrando realmente que tem valor. E conseguir vencer o Palmeiras na casa do Palmeiras é um resultado muito importante. Foi no finalzinho o jogo já acabando, é, mas é impressionante. Um grande jogo, né? A estratégia. Bom, nós temos aí, nós temos jogos da, da. Libertadores essa semana. Libertadores essa semana, São Paulo e Palmeiras, Colímpia e Flamengo, River Plate e Atlético Mineiro, Parmeira, aliás, isso já é na semana que vem, Palmeiras joga na semana que vem contra o São Paulo, Flamengo volta contra o Olímpia. Então aí, São Paulo e Palmeiras, Olímpia e Flamengo, River Plate e Atlético Mineiro. Fluminense e Barcelona também. Fluminense e Barcelona também. Qual que é o jogo mais difícil desses quatro? Responda. Bom, pra mim é o River e Atlético. E Atlético pegar o River. Por mais que o River não é o mesmo, jogando fora, pra mim é o jogo mais difícil. E nós temos também jogos da quarta, da, as quartas de final da Copa Sul-Americana, o Rosário Central joga contra o Red Bull, já agora amanhã e tem Esporte em Cristal e Penharol, LDU e Atlético Paranaense, o Santos enfrenta o Libertar do Paraguai. Então vamos ver aí, que agora começa a intensificar as outras competições, vamos ver quem vai ser. Copa do Brasil também funilou, né? E agora, aí quatro jogos também, que o sorteio foi a semana passada. Mas os quatro jogos da Copa do Brasil são mais pro final do mês, não é isso? Isso, não é essa semana, não é essa semana. Não é essa quando o professor fala, quando o professor e você falam, esse jogo foi bom pro Flamengo ter perdido? Não foi? Não, então, aí eu, de repente eu ouvi, mas como assim pode ser bom pra ter perdido? Lembrando que a gente tem o próximo jogo, que é um jogo de Libertadores, e é muito melhor você perder agora e entrar de antena ligada no jogo da Libertadores, que é o mata-mata, né? Enfim, você pode ser desclassificado em apenas dois jogos e entrar de antena ligada mais, de olhos mais abertos pra esse próximo jogo, do que vencer bem o Inter e ir lá mais tranquilo, achando que... Eu acho que teve um pouco de soberba aí dos jogadores também. Então, entrando com... A gente percebia que eles achavam que ia virar a hora que quisesse. Ô, professor, e agora imagina essa soberba contra o Olimpia, o que que poderia acontecer? Exatamente, exatamente. Eu, em vez do pessoal bater pro gol, ficava esperando, fazendo um driblezinho a mais, mais espaço pra chutar e pronto, veio não bater na bola. Lembrando, o quanto o Gabigol prejudicou... Quanto perdeu um três gols, ele poderia ter batido na bola... Além de perder, ele chama o futebol brasileiro de várzea, e ele fez exatamente o que é feito nas várzeas. Exatamente. É, provocou o juiz, tá totalmente errado, é, e aí prejudicou o... E vai desfalcar o time no próximo jogo. É. Meu caro professor Ronaldo, muito obrigado. Eu que agradeço aí uma semana excelente aí a todos. Edson Vander. Um abraço pro o professor Ronaldo, Otávio Escofano e ouvintes do Papo de Esportes. Papo de Esportes vai encerrando agora e volta na próxima segunda-feira aqui no Conexão Itajubá.